Vou dar um exemplo aqui, uma etiqueta qualquer, como é que ele está aqui de cima tudo? Bota em cima, pegando toda a área, pega um pouquinho para colar bem, lápis de lado, e sempre assim, não faz assim não, tem que ser assim, beleza, é isso aí, detalhes, esfrega até as pontas da etiqueta, para ver onde é o início do último final, o número do chassi. E aí, curtiu o vídeo? Então dá aquela forcinha para o canal, curte, se inscreve, deixe seu comentário no vídeo, dê uma sugestão de vídeo para a gente, e aqui do lado tem um vídeo que talvez seja do seu interesse, vale a pena dar uma olhadinha, beleza, abraço galera, tchau tchau.